A pandemia do novo coronavírus trouxe dificuldades na vida financeira de muita gente. É que uma parte está sem poder trabalhar por conta dos decretos que determinam o isolamento social. Outra parte porque teve o orçamento comprometido. No meio disso tudo, ainda é preciso manter o pagamento dos impostos em dia. A tarifa de energia é uma dessas obrigações mensais que a dona Alzenir faz questão de não atrasar para evitar mais dívidas ou os temidos cortes. Eu faço tudo para a minha energia não ser cortada. Sem a gente poder trabalhar é muito difícil, mas a gente faz um jeitinho que dá certo. Mas ao contrário da dona Alzenir, muita gente não está conseguindo arcar com tantos talões atrasados. O jeito é buscar uma negociação. A oportunidade que a distribuidora de energia da região está dando para consumidores com débitos acumulados. Até o dia 31 de julho, você que acumulou contas de março a junho de 2020, poderá pagar as suas contas sem juros, multa e correção, através de uma central exclusiva. Mas para que o consumidor possa conseguir uma negociação junto à distribuidora de energia, é necessário que ele ligue para o telefone 0800-098-2997. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h. Após a negociação por telefone, os agentes negociadores vão até a residência do cliente para que o pagamento seja realizado. E claro, cumprindo todas as normas de segurança.